E aí pessoal, tudo bem? Mais um gameplay pro canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Andrei e a gente vai testar o Game Project Warlock 2. A descrição nos diz que é um jogo retro cheio de adrenalina, sangue, armas, magia, demônios, arenas verticais, visuais em 3D e muito metal pesado. Informações adicionais estão na descrição desse vídeo junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E se é inscrito, dê seu like, seu comentário e se puder, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pra gameplay. Novo jogo. Aqui a gente tem duas dificuldades, né? Tem passeio pelo parque e vem pegar. Eu vou nessa mais difícil mesmo, porque o máximo que pode acontecer é a gente morrer, né? Tá, pressiona o botão. Tá, temos que apertar o E. Eita, nóis. O negócio aqui já começou a ficar sério. No começo. Tem alguma coisa me batendo aqui. O que que tá me batendo? Ai, meu Deus. A gente pegou uma espada. A gente pegou uma espada aqui. Deixa eu ver essa espada. Ah, tá. Ela tem um... Ela tem um cooldown, né? A gente não pode usar ela há muito tempo, não. Então, eu vou deixar a metralhadora mesmo. A porta aqui. Puxa, vê que vem doida, mano. Opa. Ó, pegamos uma escopeta. Escopeta aqui, escopeta muito boa. Beleza. Deixa eu pegar a metralhadora aqui, porque essa escopeta aqui pode ser útil mais adiante. Tá. Nem olhamos o que tem aqui dentro. Vamos dar mais uma olhada aqui. Ah, tem uma porta vermelha. Precisamos de uma chave. Beleza. A chave tá aqui. Opa, que isso? O guspe dessa doidinha aí machuca demais. Machuca muito, na verdade. Eu acho que tem que passar por aqui. Não tem jeito, né? De toda forma, a gente toma dano ali. Não tem jeito. Detonamos. Beleza. Não, aquilo ali deve ser armadura, né? Nossa, tá vindo muito inimigo aí atrás da gente. Tem até um tiozinho metendo bala ali, ó. Ali, ele ali, ó. Metendo bala na gente ali. Que isso, cara? Calma aí. Vem tranquilo, doido. Alguma coisa acertando a gente aqui também, ó. É a doidinha que guspe. Pegar munição. Ela tem outra ali, ó. O bom é que ela sempre solta vida, né? Quando detona ela, ela solta vida. Opa, calma aí, cara. Porque os caras assustam. A gente assusta, velho. Ele do nada aparece bicho aqui. Eu acho que é por aqui a porta vermelha. É, por aqui mesmo. Nossa, acabou a bala. Vai me cuspindo. Olha o tio, olha o tio das balas aí. O tio que gosta de meter bala na gente, mano. Acabei escondidinho. Não adiantou nada eu pegar aquela vida ali. Levei, foi mais dano ainda. Nossa, o guspe dessa menina aí dói muito. Calma aí, tio. Calma aí. Vamos pegar a vida aqui. Ah, não. Essa vida aí eu não quero. Essa vida dói demais. Pega fogo, né? Quando a gente pega a vida, pega fogo. Ah, essa parte aqui é do começo do jogo. É aquela porta que a gente não podia abrir. Ela tava aqui, né? Beleza. Então vamos embora. Vamos partir pra frente. Ela tem munição. Vamos pegar munição. E não tem como carregar a arma. Não tem jeito de carregar a arma. Ela carrega sozinha. Na hora que acaba a bala, ela recarrega, né? Então não tem como fazer nada. Beleza. Isso é bom. Não é ruim, não. A gente não precisa de preocupar com isso, né? Não precisa de preocupar, mano. Vou chamar bala. Vou chamar... Essa do Guspe... Essa do Guspe é a pior. Ela é a pior, mano. Ela ficou presa ali, né? Opa, tem uma caixa de vida aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, eu fiquei preso. Nossa, tem muito bicho aqui. O que tá me salvando é esse tanto de vida aqui. O que me salvou foi esse tanto de vida que caiu no chão aqui, ó. Meu Deus. Tem muito bicho, cara. Ah, tem umas caixas de vida aqui. E o que é isso aqui? Armadura deve ser, né? Beleza. Nossa, tem um gigante ali agora. Olha o tamanho desse bicho. Detonamos. Ó o tio aqui. Ó o tio. O tio chama a pipoca na gente sem dó. Nós podemos quebrar isso aqui pra ver o que tem dentro. É tudo vida, né? Vida e munição. Bom. Tá, parceiro. É nóis. Sai correndo dessa. Nossa, ela quase detonou a gente, mano. Ela quase detonou a gente. Essa aqui, gospel aqui, ó. Vamos abrir isso daqui. O que que é isso? É um terceiro tá na gente aqui. Aquela doidinha que gospe de novo, mano. Sai pra lá. Nossa, e ela tá tacando o busco na gente sem parar, mano. Ela não para. E tem um tio ali. Ó o tio das balas. Eu tô atrás de vida, cara. Atrás de vida, porque a coisa não tá boa. Aí, melhorou. Melhorou. Nossa, que é isso aqui? Que é isso aqui? Ó, tem um gigante aqui também, ó. Tem um gigante aqui, mano. Detonamos. Aí. Detonamos. Opa. Ó o tio da arma aqui. Ainda bem que a bala dessa arma não acaba. Ó, tem outro aqui. Ainda bem, né? Que a bala desse cara... Ó, tem mais outro aqui, ó. Explodir ali os tanques de combustível ali. Os tambores... Os tambores de combustível. Detonei meio mundo ali, mano. Olha lá, ó. Nossa, que que é isso? Pra pegar mais esse capacete... Opa, ó o tio aqui. Acho que já não tem muita coisa aqui, não. A gente precisa de uma chave azul pra poder passar ali. Senão, não passa. Beleza. Vamos atrás dessa chave azul. Primeiramente, eu vou pegar munição aqui. Pegar munição. Tá, vamos apertar isso daqui. Uma chave azul. Que isso, cara? Nossa senhora. Nossa. É muito bicho. É muito bicho. Detonou nós ali. Não sobrou nada da gente ali. Meu Deus do céu. É muito bicho, cara. Onde que a gente nasceu? A gente nasceu no mesmo lugar. Bom. Vou tentar. Vou tentar escondido aqui. Vou tentar ficar escondido aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. O problema... O problema é essa guspideira. Essa guspideira aqui é tenso, velho. Ela tira muita vida da gente. Ela tira muita vida, essa bichinha que gospe, mano. Vamos dando ali que não acaba mais, cara. Olha os bichos. Olha os bichos. Vou ficar bem escuro. Eu vou ficar bem escondido. Ah, nossa. Apareceu a guspideira ali e detonou a gente, mano. O negócio aqui virou um inferno, cara. É muito bicho. Essa tática minha não deu muito certo. Eu vou ter que sair por outro lado, né? Não tem jeito. Vou ter que ir por outro lado aqui. Pegar essa arma aqui e sair... Nossa. Atrás aqui tem muito mais bicho, mano. Muito mais bicho. Nossa. É, mas... Mas essa daqui também ficou bom. Ficou bom. Olha só o time metendo bala ali. Nossa. Tem um... Jogou até bomba da gente. Jogou até bomba da gente a outra ali. Beleza. A nossa tática agora funcionou muito bem. Vamos lá buscar a chave agora. Aqui. As guspideiras aí, ó. Nossa. Da onde que surgiu isso, mano? Pera aí. Pode morrer agora não, cara. Pode morrer não. Pode morrer agora de jeito nenhum. Aqui. Ela que... Vem cá, guspideira. Tem mais. Tem mais. Deixa eu pegar a minha metranca aqui agora. Porque essa escopeta, ela é muito boa. Muito boa. Então, pode ser que precise dela mais pra frente, né? E ajuda muito. Vamos apertar nesse botão aqui também, que eu não apertei. Eu não apertei esse botão aqui. Não sei pra que que serve. Agora, vamos abrir a porta aqui. Que que é isso? Se o render... Vou nada. Aqui, o cara aqui tem mais. Aqui, tem um monte, mano. Detonamos. Tem outra porta azul lá na frente, lá. Eu vou atrás daquela vida, né? Tem um monte de vida aqui dentro. Beleza. Vamos abrir essa porta aqui. Um nó. Agora, tem até guerreiro com escudo e espada, agora. É nóis. Olha lá, guspideira lá. Vem cá, guspideira doida. Deixa eu pegar a metranca. Deixa eu pegar a metranca. Metranca aqui. Acho que não tem mais inimigo ali, não. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo Game em Acesso Antecipado. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E se é inscrito, dê seu like, seu comentário. E se puder, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Tchau.